Oi, é Lucas aqui, quem mais poderia ser? Não é mesmo, e bom dia, olha só que dia lindo, que dia maravilhoso E eu tô em um lugar um pouquinho diferente, tô aí no meio do matito, tô na roça Olha que legal mano, tem aqui uma casa de formiga, será que é formiga isso mano? Enfim, tô aqui, tem uma pedreira muito louca aqui mano, e a gente vai visitar a gruta do... Cara, não sei qual que é o nome, não vai, esqueci mano, mas enfim, eu tô em Minas, eu tô em Pedro Leopoldo E tem uma gruta aqui, gruta pra quem não sabe é um buraco na pedra Aí a gente vai entrar num buraco na pedra, é tipo uma caverna? Deve ser mano Vamos ver se tem coisa aqui na placa, não tem nada na placa Tem um pessoal doido aqui, eu acho que eles vão gravar um clipe de sertanejo Mas enfim, eu acho que vai ser bem legal, só olhando aqui assim ó, já tem umas cavernas meio malucas Vamos ver como que é lá dentro mano, o instrutor deu tchauzinho ali velho Aí ó, pra quem nunca entrou numa gruta ó, realmente é uma gruta mano Caraca, olha isso maluco Olha, olha Então, logo chegando aqui vocês podem ver que é bem perigoso ó, tem até o pessoal que morreu vindo que ia visitar a gruta Doideira E a gente vai entrar nesse buraco louco aqui ó O cara falou que é tudo apagado, não tem iluminação nenhuma A gente vai ter que usar lanterna hein, olha que doideira Ô mano, rolê mais massa que eu já dei hein velho Olha, só que eu acho que vocês não vão conseguir ver quase nada aqui mano Mas ó, olha que da hora Buraco O negócio que eu tô por último aqui mano, se eu sumir aqui ninguém vai perceber cara Ó, aqui já começou a apertar os negócios já hein mano É isso, agora tem várias direções pra ir, olha só aqui que bacana Ai caraca mano, tá tendo que abaixar aqui mano Uma caustroflonossofobia aqui é pesado hein É isso gente, tem um buraco de 25 metros ali ó Qualquer dia a gente faz um vídeo descendo ali mano Olha que legal mano Aí tem uma pontezinha maneira aqui ó Ah não, olha isso velho É muito negócio de jogo de terror mano O fim da caverna aqui agora ó Dá pra ver a saída lá mano Caraca, ó que bonito aqui velho Nossa, dá pra tirar uma foto mesmo, da hora Ó que da hora, tem as estalactite ali ó Aquele negocinho que cai na cabeça dos malucos ó É isso, tamo voltando agora Olhando aqui dá pra claramente ver que o Ricardo esteve aqui na gruta Tá doido, não dá pra se perder fácil aqui mano Olha isso mano, é alto os negócios velho Show de bola mano, achei muito show de bola Tem uns lugares muito maneiros aqui mano Muito wallpaper de windows, olha Que bonito mano Pô mas na moral muito bonito aqui velho Olha isso cara Incrível, incrível Ah, prontinho Voltamos da gruta Você gostou da gruta? Gostei, foi muito bom Muito legal né Foi, foi legal? Foi escuro Foi, tava muito da hora mano Foi uma das paradas mais legais que eu já fui mano Gostei demais Só que infelizmente começou a chover E esses lugares com chuva não é muito seguro Lá tinha cavalo Tinha as piscinas loucas Tinha várias paradas Nossa intenção era ficar lá o dia inteiro Mas infelizmente a chuva deu uma atrapalhada mano A Day queria andar de cavalo Ela nunca andou de cavalo Mas aí, como a gente teve Que voltar mais cedo de lá A gente resolveu que a gente vai no shopping Porque a Day quer ir no Qual que é o nome? Starbucks A gente nunca foi no Starbucks na vida Porque lá em Vila Velha não tinha E aqui em Minas tem Aí a gente vai lá no shopping Pra ir nesse tal de Starbucks aí Que todo mundo fala Prontinho Chegamos no shopping Tá bem lotadinho Acho que a gente vai enfrentar uma filinha mano Mas vamos ver A gente vai dar um rolêzinho massa Na loja de brinquedos né Porque eu sempre tenho que passar mano Olha que legal mano Tem uns bonequinhos loucos dos Harry Potter aqui ó Fort Nelson Faz paradinha massa velho Olha A Day não pode ver isso aqui não Senão ela vai ficar doida Tem uns bonequinhos bonitinhos aqui do Sonic Tô segurando pra não comprar mano Olha isso Olha o Knuckles aqui velho O Soniczinho do lado tá Tá legal velho Aí tem um Soniczinho do filme Muito bonito E olha só o Yoda velho O Yoda Eu gosto do Yoda O Yoda é muito fofinho mano Essa canequinha aqui tá legal também ó Olha Olha os negócios de Pokémon velho Olha o O Ghastly cara Que bonito Cheio de cartinha nova cara Olha o cachorro gigantamax mano Cê tá doido Pena que tô sem money velho Senão não passava muito tudo Os Legozinho Bacana Os bonequinhos do Harry Potter Roupadão tem nada de cabeça Ah Hermione com roupa de fada Não tá muito parecido não Nossa que legal Ah do Naruto Por que que tem um bichinho Nadando aqui dentro Olha mano Tá com umas paradinhas Novas de Roblox aí hein velho Olha só Tá o Redefense Simulator mano Mal vontade de comprar também mano Cê é louco velho Se vocês querem que eu compre uns bagulhinhos de Roblox e grava Comenta aí velho Chegamos no Starbucks rapaziada Olha só Que bonito Enquanto a Dai fica na fila Eu vou mostrar um negócio muito legal pra vocês Eu achei Uma camisa da Lacoste Do Minecraft bro Olha isso cara Olha isso cara Lacoste em parceria com o Minecraft mano Tem um Um fucking jacaré quadrado ali mano Muito top velho Mas deve ser uns 500 pau mano Aí não dá pra mim não velho Tá doido E aí Tá ansiosa pra tomar pela primeira vez no Starbucks? Tô Eu vim pra isso A Dai nunca foi no Starbucks hein Nem eu Vamos ver se é bom Olha a maizinha da torrada Caraca Tem umas comidinha bonitinha aqui ó Interessante velho Olha o tamanho dessa torrada aqui velho Torrada maior que minha mão Aí galera Comprei esse troço aqui ó Pink drink Parece ser bom A Daizita Comprou o que? Comprou o que? Frappuccino de morango Ela comprou um frappuccinozinho de morango Ali ó Bonitava viu Olha Vai postar aquela fotinha no Insta Tem que postar pô Aí eu comprei aqui mano Uma coxinha de nove pila Coxinha mais cara da minha vida Só que ela é bonita ó Ela parece ser bem temperadinha mano E a Dai comprou um negocinho louco ali ó Cadê? Muffy Muffy Posso dar um mordidão? Primeiro eu E aí gotoso? É um bolinho Tem gosto de bolo? Deixa eu ver Tem gosto de bolo Mas é bom Aí a coxinha ó Bonitinha Bora dar um mordidão mano Nossa parece que tá muito bom isso aqui cara Você é louco Tem mais do que do Coxinha boa mano É um pouquinho diferenciada essa massa aqui velho Bem temperadinha Gostei demais velho É isso a coxinha foi de beijo Eita Agora experimentar esse negócio aqui mano Um pink drink mano É um batidãozinho de morango com sei lá o que mano Parece que é interessante Diferente Parece um suco Não sei dizer o que que é Parece um suquinho parece Deixa eu ver o seu A Dai pediu um frappuccino Frappuccino é um Uma batida morango com leite Tipo milkshake Tá ligado Frappuccino é muito bom Frappuccino é muito bom mano Já essa bebida aqui eu achei um pouco diferente Mas achei grandes coisas Parece um suco De caixinha Não sei Acabou galera Olha só Metade do negócio é gelo mano Tem uns moranguinhos aqui Dá pra catar velho Interessante Tchau Cooper da La Costa Muito bonito mano Trouxe ela pra comer um hamburguzinho Noteback O hamburguesão preferido dela Top Mas enfim Chegamos em casa Olha só mano Que bizarro Ficar olhando pra escada Com a luz lá embaixo apagada Altos medos Isso é louco Ah Noitezinha foi boa O dia foi bom Foi um dia bem legal Entrei em um buraco Pela primeira vez Achei incrível O pudim tá aqui na janela Né seu feio Brincadeira né não E a Dai já tá aqui durmindo Eu acho Eu acho que ela tá fingindo Ela tá fingindo Mas é isso gente Gostou do dia de hoje Gostei Foi legal Foi 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 O que que você mais gostou Das pedras Das pedras Aham Ficou meio estranho isso aí Mas enfim Foi um videozinho um pouquinho diferente Mostrando o dia a dia aí Foi um pouquinho confuso também Um vídeo Que a gente tava em um lugar Foi pro outro Não sei Mas enfim Se você gostou Se inscreve aqui no canal Tô postando vídeo frequente aqui Ou um dia sim Um dia não Às vezes todo dia Vamos ver Depende do meu editor Que ele tá fazendo faculdade Mas é isso gente Até o próximo vídeo Abração pra você aí E bom almoço Se você tiver almoçando E até amanhã Ou depois de amanhã Passa aqui no canal todo dia E vê se tem vídeo novo Por favor É isso Falou E aí Legenda por Sônia Ruberti